O Presidente da República, João Lourenço, rendeu na quinta-feira na cidade de Mbanza, Congo, província do Zaire, uma homenagem ao antigo rei do Congo. João Lourenço efetuou uma visita de dois dias à província do Zaire, onde vai trabalhar nas cidades do Soio, em Mbanza, Congo, esta última, que foi a capital do antigo reino do Congo, elevada a património mundial pela Unesco, a 8 de julho de 2017. Estamos satisfeitos pela forma como fomos acolhidos, a julgar pela moldura humana que vimos nas ruas de Mbanza, Congo. A expectativa para esta visita foi bastante alta. Ao realizarmos esta visita à província do Zaire, quisemos render uma homenagem aos reis do antigo reino do Congo, neste local sagrado onde nos encontramos, e isso é respeito à nossa cultura e tradição africana, e por esta razão gostaríamos de agradecer aos guardiões do antigo reino do Congo, a oportunidade que nos foi dada para podermos render esta homenagem. Recebido pelo governador da província, Pedro Maquita Júlia, o presidente da República reuniu-se com os principais integrantes do governo do Zaire, responsáveis de departamentos ministeriais, entre outras entidades. Durante o encontro, o governador do Zaire afirmou que a província precisa de mais apoio e incentivo para o seu desenvolvimento socioeconómico e enumerou as principais necessidades da região, potencialmente rica em recursos naturais. Falou da necessidade da reabilitação da rede viária secundária e terciária que liga as sedes municipais, às comunais e outras localidades do interior da província, do aumento do número de salas de aula, do alargamento da rede sanitária e do investimento privado a postar mais nos setores das pescas, da agricultura, do turismo e da indústria transformadora. Depois de Mbanza Congo, onde vai pernoitar, o presidente da República segura a viagem, sexta-feira, de manhã, para o município petrolífero do Soio, onde vai à fábrica Angola LNG, para um conhecimento detalhado das várias fases de produção de gás liquefeito até a sua exportação e à central do ciclo combinado do Soio. O chefe de Estado terá um encontro com jovens no anfiteatro da Escola Superior Politécnica do Zaire, na Vila do Soio. Este ano, o presidente João Lourenço visitou as províncias de Benguela, Malange, Uila, Namíbe e Ducunine. Com uma extensão de 40 mil e 130 quilómetros quadrados, a província do Zaire é subdividida em seis municípios e 25 comunas. Tem uma população estimada em 594 mil e 428 habitantes.